Ei, mamãe, não! Não, Tyler! O que você está fazendo? Ei, é aqui, ó! Ei! Oi, Liv! Tyler! Não, vem! Tem uma curva ali, um garoto! Tem uma curva ali, um garoto! O que você está fazendo? Ei! Psss! Vem! Vem! Vem, mamãe! Vem, tá? Vem, tá? Não, não está passando! Não, não está passando! Cosa. Ah! Acabou! Esse é o pão, que não está na curva! Não está passando a curva para avezado! O que você está fazendo, papai? Tem uma chuva ali, pai! O que você está fazendo, papai? Eu sei! Tchau, tchau! Eu sei! Tchau, tchau! Vem! Vem! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.